Bom, vou fazer uma contagem agora, tá bom? Para a gente poder começar. 5, 4, 3, 2, 1. Só um momento, tá? Estamos ao vivo. Boa tarde a todos aí, presentes. Estão me escutando bem? Me escutam bem? Dá boas-vindas a todos os alunos. Hoje estamos, então, na nossa quinta jornada de integração do IFES. E gostaria de chamar, então, a aluna Kimberly Pinheiro. Para poder fazer a apresentação. Ela se encontra na sala aí? Acho que não, né? Então, vamos passá-la para o próximo. Próximo aluno na sequência. Venan Vieira. Se encontra? Venan, bem-vindo. Habilita seu áudio, por favor. Acho que pode abaixar um pouquinho a sua câmera, para ficar visível para o pessoal te ver melhor. Está perfeito, Venan. Seja bem-vindo, tá? Fique tranquilo. Você tem um tempo aí de oito minutos para apresentar o seu trabalho e ir na quinta jornada de integração do IFES. E pode compartilhar a sua tela. Então, fique à vontade, tá bom? Quando estiver faltando um minuto, eu te aviso, por causa do tempo. Só te peço, Venan, que, se possível, você mantenha a sua câmera ligada, tudo bem? Sim. Está compartilhando, não é? Está compartilhando, isso aí. Perfeito. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Venan Vieira dos Anjos. Sou estudante do curso de engenharia de arquitetura do Instituto Federal, IFES Campos de Alegre. A gente realizou o trabalho, a caracterização bucomédica da bacia hidrográfica do Instituto de Mirim, sendo os autores de Venan Vieira dos Anjos, Gerson Lundes Terraria, Wilke Marques e Farinha. A caracterização bucomédica tem relação com os seus processos hidrológicos, sendo esses processos hidrológicos fundamentais para a manutenção da vida biológica, né? em sua diversidade, na qual é caracterizado os trabalhos a respeito das características geométricas, características de relevo e as características da rede de drenagem. Sendo as características geométricas, a área total, que existe, compacidade, cumprimento artificial, fator de forma, índice de igualdade, período total e razão de elevação. Característicos do relevo tem altitude, altitude média, altitude máxima, altitude mínima, defunidade média, defunidade máxima, defunidade mínima, orientação da defesa e razão do relevo. Característicos da área de drenagem, cumprimento do cidadão principal, cumprimento total do cidadão, decretividade do cidadão livre, a flores e a nascente, densidade drenagem, densidade biográfica, e extensão média, escalamento artificial. Introdução justificativa. O geoccessamento é um conjunto de geotecnologias que podem ser apresentadas na forma de cartografia, na forma do GPS, na forma de programas. sendo esses programas, o QGIS Humover, o ARQGIS, entre outras ferramentas que possibilitam o mapeamento, as características e formas de determinada superfície. Esse trabalho foi realizado no Sul do Espírito Santo, na Bacia Hidrográfica, onde ela se encontra ao Sul do Espírito Santo, a Bacia Hidrográfica do Rio de Janeiro, que há em vários municípios do Sul do Estado. Essa cor aqui, que tem na cor rosa, é a limitação da Bacia Hidrográfica do Rio de Janeiro, onde é só total área grande. essa linha azul mais escura que é o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro, e os demais são os cursos d'água que formam esse rio. O trabalho tem como objetivo caracterizar a outra medida da Bacia Hidrográfica do Rio de Janeiro, por meio do uso das geotecnologias, como foi citado anteriormente no GPS, por meio de geotecnologias e os computacionais, que são os regimes e outras funcionalidades. materiais e métodos, procedimentos. Bom, o trabalho tem como a montagem de um banco de dados, por meio da pesquisa através do IBGE, do Topodata, Instituto de Ambos Santos Neto e da ANG, onde a gente possibilitou a obtenção de dados geospaciais, como também informações acerca do relevo, da liquididade, das áreas de cursos d'água e entre outras finalidades. Por meio disso, foi possível desenvolver o mapa de hidrografia, o mapa de limite e o modelo digital de elevação, sendo isso de axiometria, o mapa de axiometria da Bacia Hidrográfica, o mapa de liquididade, que são as reclaces e a orientação da vertência, o mapa de orientação do período da bacia. Materiais e métodos utilizados são os índices de metodologias usadas para o estudo, como o método da Bacia Hidrográfica, quanto as características de relevo, sendo essas características aqui apontadas como base também aos cálculos que vieram por meio desse ponto de dados também que a gente fez, com outros trabalhos e artigos que a gente pode estar vendo aqui em caso de relevação para os seus cálculos necessários. Índices de metodologias usados para o estudo da Bacia Hidrográfica, quanto as características geométricas, a gente pode utilizar também o coeficiente de compacidade, em sua fórmula, com o cumprimento axial, o fato de forma, a trínsito de circularidade, período total e razão de longa sessão. Bom, aqui é a outra tabela também, a tabela de caracteres da rede de treinagem, com as suas respectivas fórmulas para a gente ter um entendimento melhor no que qual se liga. cada um detalhamento entre a densidade hidrográfica, densidades genais, discussão médica, espalhamento especial e as em que o outro. Resultados da discussão. Bom, primeiro, nesse trabalho, se eu possível observar que a Bacia, ela tem uma área contada de quase 6 mil quilômetros quadrados, sendo a segunda maior bacia do estado do Espírito Santo, possui um coeficiente de compacidade de 1,95, maior que 1, o fator de forma é 0,27 e o índice de circularidade é 0,26. Ou seja, esses três fatores que eu falei, que é o coeficiente de compacidade, o fator de forma é 0,87 e o índice de circularidade é 0,26, em tese, no meio da literatura, a gente já percebeu que a bacia hidrográfica não é propensa a inundações. Porém, devido às fatores não próprios, isso pode ocorrer em algumas áreas, não todas, algum tipo de alagamento. Aqui a gente tem as características do relevo, alto de fundo de média, com um dos exercícios, temperaturas de 101 metros, alto de fundo de máximo é de 1,863 metros, a definidade de 1,57 e 1,44 metros. E as orientações de seus vertentes estão voltadas mais ao sudeste, tendo 177,28 graus ao sudeste. Esse paráquia da rede do Denagman possui um cumprimento sobre o cidadão principal, 135 quilômetros de Europa. E, Ana, você tem um minuto, meu amigo. Perfeito. Aqui é o mapa de hidrográfica da bacia hidrográfica do Vita Pemirim, onde a gente pode observar toda a sua hidrográfica e o sul nível principal. Esse aqui é o mapa de insometria da bacia hidrográfica do Vita Pemirim, onde a gente tem as cores mais quentes e as cores mais frias, é possível para a gente entender que as partes mais quentes são as partes mais baixas e as partes mais frias são as partes mais altas. Aqui a adentividade da bacia hidrográfica do Vita Pemirim, ou seja, essas partes mais alaranjadas, que vão diminuir a tonalidade das coisas mais quentes para as coisas mais frias, mostram as partes mais quentes com a adentividade menor que 3, e conforme ela vai tendo uma coloração mais fria, ela vai aumentando a sua grau de inclinação, a adentividade. E aqui as orientações da vitrine da bacia hidrográfica que caracteriza em sua totalidade é voltada ao Sudeste. Então, conclusão. O uso do sistema de informação geográfica possivelmente de caracterizar a múltiplo aqui da bacia hidrográfica do Vita Pemirim. A bacia hidrográfica do Vita Pemirim, com sua extensão de 75,45 km, com uma liquididade baixa de 0,13. Agradeço, primeiramente, a dizer pela oportunidade de estar aqui, desenvolvendo, agradeço a FAPS pela moça concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica. Aqui algumas fotos em relação ao grupo de trabalho que a gente desenvolveu as atividades. E aqui as referências. Ok. Obrigado, Vena. Passo agora a palavra ao professor André Garcia para fazer as considerações, os questionamentos, nosso avaliador. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Sim, perfeitamente. Certo. Primeiramente, parabenizar o Venan. Bom trabalho, um excelente trabalho. Eu gostaria de saber a engenharia de aquicultura que você falou que você está cursando, né? Sim, engenharia de aquicultura. Eu fiquei com uma dúvida de... Cada vez mais tem se cobrado a aplicação dos trabalhos. Eu sei que esse é um trabalho mais técnico, que é aquele trabalho de base que a gente faz, né? Que é um trabalho que vai servir para outros trabalhos. Mas depois de você fazer toda a sua pesquisa, de você fazer o seu trabalho, né? Mesmo estando na iniciação, você consegue falar para a gente como que se aplicaria esses conhecimentos que você adquiriu durante o seu desenvolvimento desse trabalho. Se aplicaria, por exemplo, para o governo, para a população, que cada vez mais está sendo cobrado. A aplicação em si, né? Para a população, para alguma medida governamental, né? Você consegue falar alguma coisa nesse sentido? Sim. Eu sentiria, assim, na minha área, na área de engenharia de aquicultura, ou, assim, diretamente para a sociedade? No que... Tanto na sua área de engenharia de aquicultura, porque eu não sou... Eu sou agrônomo, né? Então, assim, eu não entendo muito da área de aquicultura em si. Fiz uma área de disciplina, mas eu gostaria de saber a aplicação que teria, por exemplo, para aquicultura, né? Ou pode ser para a sociedade em geral. Só para a gente saber a aplicação, assim, para quem também não é da área entender melhor um pouco a importância desse seu trabalho, né? Sim, entendi. Então, para a gente aquicultura, é muito importante a gente conhecer os aspectos hídricos das regiões onde a gente vai instalar o empreendimento. Porque a aquicultura, a base dela, né? O fator principal é a água. Se a gente não souber os locais onde a gente tem água, ou as altitudes, porque isso traz, assim, traz o sucesso de todo empreendimento, desde a captação da água, né? E, às vezes, você utilizar a água por meio do escoamento superficial, né? Por meio da... Da... Por meio... Bom, tem várias aplicações na área de aquicultura. desde a gente saber o local onde a gente está trabalhando, né? Que a gente vai saber a área de água, a área de denagem, quais os locais onde, às vezes, há variações de chuvas, né? Ou áreas que têm a propensão ao alagamento, né? Porque, se a gente consta o polêmico, pega e desenvolve um sistema, uma produção acúcula em uma zona mais... onde a vectividade do terreno, a altitude do terreno, ela seja baixa, né? Vamos colocar ele em um mapa exométrico. No meio de um mapa exométrico, a gente pode observar que as áreas mais quentes são as áreas que possuem um relevo mais baixo, altitude mais baixo, né? Essas altitude mais baixas, elas podem ocasionar inundações, muitas vezes, dependendo do custo do rio, né? Mas, aqui, no mapa, no trabalho que a gente fez, pela literatura, essas áreas não são propensas a inundação, mesmo tendo essas características, né? Já em relação à sociedade, é de grande importância, tendo em vista que as famílias ribeirinhas que moram próximo à área dos rios possam mais de se prevenir em relação a enchentes, né? Chuvas, ou em relação até mesmo à questão da previsão de algum fator que possa culminar em alguma tragédia, né? Geralmente estão mais associadas à intervenção humana, né? A construção de barragem e outras coisas. Perfeito, Bernan. Obrigado. Ficou muito mais claro para mim agora o seu objetivo e a importância do seu trabalho. É que, na justificativa, ficou um pouco muito técnico, né? Assim, agora, a parte mais prática fica mais clara para mim quanto para todo mundo que está assistindo ao seu trabalho. Muito obrigado, tá? Obrigado, professor André. Obrigado, Bernan, então, pela apresentação, tá? Excelente trabalho, excelente pesquisa aí. Vamos passar agora a palavra para a aluna Juliana Oliveira. Se encontra? Sim. Boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde. Vou apresentar a tela. Todos conseguem ver direitinho? Tá carregando? Oi? Ok, carregou. Fique à vontade. Obrigada. Boa tarde, gente. O título do meu trabalho é Defecção de Áreas Degradadas no Instituto de Jerônimo Monteiro Oeste. Meu nome é Juliana Oliveira, como já foi dito. Meu orientador é o Jefferson Luiz Ferraz. Bom, como a gente sabe, né? O bioma Mata Atlântica, ele é um dos mais complexos do mundo. Isso porque ele abriga uma enorme biodiversidade tanto animal quanto vegetal e também abriga cerca de 72% da população brasileira. Devido à expansão tanto urbana quanto da agropecuária, ele também é um bioma que possui altas taxas de desmatamento, o que leva a gente a um problema enorme que é a degradação ambiental. A justificativa do trabalho foi que as ferramentas geotecnológicas possibilitam dimensionar os reais impactos ambientais causados pela ação antrópica. Isso porque essas ferramentas, elas otimizam muito o tempo e também alguns custos operacionais. O objetivo do trabalho foi utilizar as técnicas de geoprocessamento para interpretar e identificar as áreas degradadas do município de Jerônimo Monteiro, como também mapear a evolução dessas áreas através de uma foto interpretação numa análise temporal dos anos de 2007, 2008 e 2012 a 2015. O município de Jerônimo Monteiro, como vocês podem ver aí, ele faz divisa com cachoeira de Itapemirim e Alegre. Ele possui cerca de 177,342 km² e 12.265 habitantes, segundo o IBGE 2020. O bioma presente no município é o Mata Atlântica, florestacional semidesidual. Ele compõe a base hidrográfica do Rita Pemirim também. E o clima é do tipo AW, que é tropical chuvoso com estação seca no inverno. Na metodologia, a gente primeiro usou a criação de um banco de dados, né? Que a gente conseguiu esses dados através das plataformas do INPE e do Geobases. O software utilizado foi o QGIS 3.16.8 Hanover, que era a versão mais estável e nova que estava disponível no momento. E a gente dividiu o trabalho em duas partes, os arquivos vetoriais e os matriciais. Nos arquivos vetoriais, a gente fez um shapefile de uso e cobertura do município, né? Use e cobertura do solo, pra gente saber quais eram as dimensões das classes que estavam empregadas dentro do município. E na parte matricial, a gente fez a fotointerpretação, escala de 1 para 1.500 nas duas imagens. E também utilizou a chave de fotointerpretação, que está bem aqui abaixo, né? Que foi pra que eu verificasse, quando eu tivesse alguma dúvida, do que é uma pastagem conservada e do que é uma pastagem degradada. Dentro dos arquivos vetoriais que foi expelida a tabela 1, a gente conseguiu achar que 60,55% era pastagem no município de Jerônimo Monteiro, ou seja, mais da metade do município, e o segundo maior cultivo era o café, que tinha 13,81%. Já no ano de 2012, a gente achou a pastagem em 59,7%, que é uma diminuição pouca, né? Mas ainda assim é uma diminuição. Já o cultivo de café, ele acabou aumentando pra 14,22%. Aí tem um mapa, né, da análise temporal, e a gente consegue enxergar bem direitinho aqui que não tem muita mudança na parte de pastagem, mas esses locais aqui, eles estão um pouquinho mais laranjas do que aqui, né? Que em 2007, que em 2012 aumentou o cultivo de café. Aí na parte matricial, que foi feita a fotointerpretação, na pastagem degradada, eu cheguei num número de 16,76% de pastagem degradada em 2007, e pastagem degradada em 2012, 23,8%, o que nos leva a um aumento de cerca de 7,04%, o que falando assim em números pode não parecer muito, mas na realidade é 1.142,74 hectares, o que é um número enorme. E algumas dessas áreas também, elas possuem processos erosivos e de desertificação. Esse gif aqui que eu fiz foi de uma área que eu tava trabalhando e me chocou muito, porque assim que eu desabilitava a foto de 2007, aí vinha já essa foto de 2012, e dá pra ver que você intensificou muito ali num espaço de sete anos, né? Aí tá o mapa. Agora essas cores aqui representam a pastagem conservada e degradada, ou seja, existem alguns lugares como aqui embaixo e aqui onde passa o Rio de Itapemerim, que são lugares que tiveram muita intensificação dessa pastagem degradada. Pra concluir, eu acho que as ferramentas geotecnológicas, elas são sim de suma importância, porque mostrou resultados muito eficientes, principalmente na pandemia, já que não podíamos nos encontrar no laboratório de agro-processamento. Então, isso ajudou muito. A degradação ambiental é um dos maiores problemas do município, eu acho que não só aqui da região, né? Mas também do Brasil, como a gente sabe, a gente tá passando por um processo de desmatamento e degradação muito grande. E o entorno do Rio Itapemerim está passando por processos erosivos e de desertificação, segundo o da CIDA 2020, como eu falei, ali naquela área se intensificou muito, o que acarreta diversos problemas. O Rio Itapemerim é um dos rios... um dos maiores, né? Do Espírito Santo e... E por fim, eu queria agradecer à FAPS pela bolsa, ao IFES também, e ao Jefferson, por ter me dado a oportunidade. Muito obrigado por trabalhar no laboratório de agro-processamento, só tenho a agradecer mesmo a todos. Obrigado. Ok, Juliana. Obrigado pela apresentação aí. Parabéns. Vou passar a palavra agora ao professor André Garcia, fazer os seus comentários. Boa tarde também, Juliana. Parabéns pelo seu trabalho. Achei muito bacana. Eu fiquei um pouco em dúvida como que foi feita essa avaliação de você definir o que era uma pastagem não degradada para uma pastagem degradada. Porque, se eu entendi bem, você usou um vetor para fazer essa avaliação. Como que você extraiu esse dado a partir de uma máscara vetorial? Você não utilizou um raster, não? Então, eu falei que a gente tinha utilizado os reais, né? Que, no caso, era a ortofoto de 2007, 2008, e também a ortofoto de 2012 a 2015. E aí foi feita a fotointerpretação. Nessa parte, a gente utilizou a chave de fotointerpretação que foi nas reuniões que eu tive com o orientador e a gente foi definindo mais ou menos o que era. A gente foi vendo pela foto e vendo isso se encaixaria em degradação, isso se encaixaria em conservado, e também por artigos, né? Todo o estudo que tem atrás do processo de fotointerpretação. Então, foi uma classificação visual, você diria? Fotointerpretação, isso. Entendi. Por que que... Assim, não criticando o seu trabalho, mas só uma ideia. Por que que não se pensou em usar um índice, por exemplo? Porque, além de ter uma fotointerpretação, você teria uma classificação matemática numérica, digamos assim, né? Vocês chegaram a utilizar ou só não coube no trabalho? Como é que foi? Explica pra gente. Então, a gente não chegou a utilizar, a gente foi na fotointerpretação mesmo, justamente pra treinar os olhos e saber o degradado é uma parte conservada, porque também acho que é importante pra mim a formação acadêmica, né? de ter essa experiência. Então, a gente preferiu usar essa metodologia em vez de um índice, como você disse. Entendi. Foi uma questão de preferência, né? Certo. Tá tudo bem. Obrigado, tá, Juliana? Ok. Obrigado, André. Quem tem algum questionamento? Agora, alguma mais pergunta? Não tem ninguém aqui mandando comentário ainda. Então, Juliana, agradeço, tá? Sua participação. Parabéns mais uma vez. Vou chamar, então, o próximo aluno. Gislaine, ela se encontra? Ela tá aqui. Boa tarde. Eu posso pedir pra apresentar aqui? Posso ser a próxima? Porque eu tô com um probleminha aqui. Ah, então, vamos passar. Vamos chamar. Wanderlei, ele se encontra. Oi, boa tarde. Wanderlei, você poderia, então, apresentar? Depois a... Tudo bem. Isso aí, pode compartilhar essa tela. Isso aí, fica à vontade. Se faltar um minuto, eu te aviso, ok? Muito bem, obrigado. Meu nome é Wanderlei Pinheiro dos Santos. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação do Potencial Fitotóxico da Água do Rio Santa Maria do Doce, ES Brasil. O Rio Santa Maria do Doce é um importante curso de água que corta a cidade de Santo Tereza, São Roque do Canaã, e tem a sua foz no Rio Doce, na cidade de Colatino. Tendo uma grande importância, tanto ecológica para a região, como também econômica, visto que abastece hídricamente a cidade de São Roque do Canaã. Porém, nos últimos anos, a gente vem sofrendo com grandes impactos antrópicos e naturais, como os grandes períodos de estiagem, que diminuíram muito o seu volume de água e tornaram seu fluxo praticamente igual a zero durante alguns meses do ano, igual à foto da direita. Além de sofrer com a baixa cobertura florestal, além da mal utilização dos recursos hídricos e o não tratamento de influentes domésticos e industriais, além da exposição a agroquímicos, como fertilizantes, pesticidas, fungicidas, que podem ser destiviados de plantações próximas à sua margem. Um dos problemas é que algumas dessas substâncias têm a capacidade de interagir com material genético e podem provocar danos ou alteração no DNA, o que poderia resultar, então, em efeitos fitotóxicos. Então, nessas situações, é muito utilizado os ensaios ecotoxicológicos, porque algumas substâncias, alguns micropoluentes, são extremamente difíceis de serem identificados e quantificados com análises fisico-químicas. Além de algumas dessas análises fisico-químicas que são extremamente caras. Então, através desses ensaios, é possível ver os efeitos dessas substâncias, por exemplo, na germinação de vegetais, sem necessariamente conhecer quais são as substâncias que compõem a amostra. Então, é possível ver esses efeitos sem conhecer a substância. E vegetais, como álion cepa ou latuxativo, são atualmente utilizados por causa da sua grande sensibilidade a esse tipo de substância. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar os potenciais efeitos fitotóxicos em vivo da água do Rio Santa Maria do Doce no período de elevada precipitação para que tenhamos dados toxicológicos precisos sobre os critérios de qualidade da água e possamos assegurar sua utilização. Foram demarcados, então, quatro pontos de coleta. O primeiro ponto de coleta foi próximo à sua foz, com o Rio Doce, na cidade de Colatina. O segundo ponto de coleta foi na cidade de São Roque do Canaã, uma área mais urbana. O terceiro ponto de coleta foi em Santo Antônio do Canaã, em uma área mais agrária. E o quarto ponto de coleta foi no município de Santa Tereza, na Serra do Gelo, próximo à nascente principal do Rio Santa Maria do Doce. Então, as amostras foram coletadas, acondicionadas e refrigeradas em frascos plásticos lacrados para análise fisico-química e em galões de 5 litros para os testes de fitotoxidade. O teste de fitotoxidade foi realizado no IFES Campo Santo Tereza, no Laboratório de Botânica. Para a montagem do experimento, foram realizadas três diluições para se obter as porcentagens de 100%, 50%, 25% e 12,5% das amostras, além do controle negativo. O experimento foi realizado em duplicata. Então, cada placa de petro continha 30 sementes, devidamente esforradas com papel filtro e umedecidas com 4 ml da amostra. Após esse processo, as placas de petro foram acondicionadas em estufa BOD, com um fotoperíodo de 12 horas a 22 graus, e a contagem das sementes para obtenção dos dados ocorreu após 24 horas, 48 horas e 72 horas. Após essas 72 horas, foram retiradas, as placas de petro foram fotografadas para que assim pudéssemos medir o tamanho das radículas através do aplicativo Imagem G, e para obtenção da estatística, foi utilizado o aplicativo Assistat. Como o Rio Santa Maria do Dulce, ele é utilizado para irrigação de culturas, abastecimento humano, descendentação de animais e usos recreativos, é esperado, então, que seus parâmetros fisico-químicos estejam em consoância com copos de água classe 2. Porém, com os resultados fisico-químicos, podemos perceber, então, que o DBO, que é o Demanda Bioquímica de Oxigênio, e o fósforo total do ponto de coleta 2 encontram-se acima do permitido pela legislação. Esses dois parâmetros estão relacionados ao processo de eutrofização dos corpos d'água. Essa eutrofização ocorre principalmente por causa de florações de cianobactérias, e um dos problemas é que algumas dessas florações têm a capacidade de produzir toxinas e é um grande problema para sistemas de abastecimento hídrico. Além disso, esse aumento do fósforo total pode estar relacionado a influentes domésticos com grande quantidade de matéria orgânica. Através do teste fisico-químico, podemos perceber também que o alumínio total em todos os pontos de coleta, então, desde a nascente até a sua foz, o valor, a concentração de alumínio total encontra-se acima do permitido pela legislação, sendo que no ponto 2 e no ponto 3 o valor encontra-se até seis vezes maior do que o permitido. Um dos problemas relacionados a esse alumínio total é que ele tem a capacidade de interagir com membranas, tem a capacidade de interagir com material genético e pode, então, gerar alterações ao material genético ou danos celulares. Esse alumínio pode estar relacionado a agroquímicos que possuem alumínio na sua composição, além também de processos naturais, como a listiviação do lato solo vermelho e amarelo, que possui alumínio na sua composição. Já na porcentagem de germinação, não houve diferenças estatísticas entre os tratamentos e o controle negativo, exceto no ponto de coleta 1, onde as concentrações de 12,5% e 100% se diferenciaram estatisticamente, sendo que 12,5% obteve a maior porcentagem de germinação, enquanto 100% obteve a menor porcentagem de germinação. E já no comprimento radicular, todos os pontos de coleta apresentaram um valor radicular médio maior do que o controle negativo. Isso significa, então, que as radículas expostas à água do Rio Santa Maria do Doce apresentaram um comprimento maior do que as radículas expostas à água mineral, que seria o controle negativo. Esse estímulo no crescimento pode estar relacionado a influentes domésticos ou industriais com grande quantidade de matéria orgânica, que pode ter disponibilizado uma maior quantidade de nutrientes para essas sementes, ou pode estar relacionado também à listiviação de outros compostos químicos que não foram identificados nos testes físico-químicos, mas que estimularam, então, esse crescimento radicular. Então, concluímos que a água do Rio Santa Maria do Doce não apresenta um efeito fitotóxico para a semente latuca extativa em nossas condições experimentais. No entanto, esse estímulo de divisões celulares também é um fator de risco, porque no processo cancerígeno em uma das suas etapas envolve a perda das divisões celulares. Então, agradeço ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa além da minha orientadora, a Juliana. Algumas fotos para o experimento? Muito bom, Adelinha. Muito bom, Adelinha. Bibliografia utilizada, né? Ok. Obrigado, Adelinha. Excelente trabalho. Faço a palavra agora para o professor André Garcia fazer as considerações dele. Primeiramente, parabéns, Adelinha, pelo seu trabalho. Achei bastante interessante. Eu fiquei com uma dúvida, assim, vocês escolheram quatro locais de coleta, né, para o trabalho, quatro locais diferentes, só que esses locais têm características bastante diferentes, né? Você falou, uma próxima nascente, uma em uma área mais urbana, outra em uma área mais rural e outra na fosa ali do Rio Doce, próximo ao Rio Doce, onde ele, o Rio de Santa Maria deságua. você acha que tem influência o local onde vocês coletaram e por que que vocês não escolheram, por exemplo, vamos coletar somente em zonas mais rurais? Porque se você coletou na zona urbana, isso pode dar alguma interferência, né? Igual você falou de rejeitos humanos, né, de esgoto. Comenta aí para a gente o que você acha disso e por que dessa escolha de você junto com a sua equipe de pesquisa. O objetivo foi esse mesmo, né, para ver as diferenças entre esses locais, porque o objetivo do trabalho era ter uma amplitude muito maior, era para ter uma coleta em período chuvoso e um período seco, porém, como houve, foi logo no início da pandemia, a gente teve que mudar, então, os planos. Também a ideia era fazer mais pontos de coleta, porém, como a gente teve pouco tempo de acesso ao IFES, a gente teve que reduzir e pensar em como converter essa situação. Então, a gente teve a ideia, então, de colocar um primeiro ponto de coleta na nascente para ver o que a gente esperava, que a qualidade da água seria maior, né, porque não tem muitos, é uma área mais agrária e é o começo do rio e uma na sua foz, que é uma área, então, a gente esperava que seria mais contaminada. A gente queria também colocar uma em área mais agrária para ver se existe uma diferença entre essa área agrária com esse meio urbano e com os nossos testes foi possível ver que sim, que existe uma diferença entre essas duas, entre essas duas regiões diferentes, que na área urbana se obteve uma concentração de fósforo total muito maior do que nessa área agrária e que a qualidade da água entre as duas é um pouco diferente, porém, que tanto na área agrária como na área urbana o valor de alumínio total é o mesmo e nos dois pontos o valor de alumínio total é muito alto, que é o ponto 2 e o ponto 3, então seriam valores seis vezes maiores que o permitido. Entendi. E ali você mostra um gráfico que eu achei interessante que você comparou o resultado dos quatro. Por que você acha que ali próximo à nascente não deu tanta diferença para os demais? Algum fator que talvez você viu mais visual que no dia que você foi lá coletar que você enxergou talvez que o trabalho não expressou o que você acha disso daí? porque o P1 foi bem próximo dos outros, olhando esses dois gráficos. Por que você acha igual você mesmo falou, você acabou de falar próximo à nascente eles esperavam que fosse menos agressivo, tivesse uma diferença mais próxima à concentração o CN ali. Por que você acha que não deu tanta diferença assim? Porque quando a gente foi fazer essa coleta de água mesmo sendo a nascente não era uma área de conservação. Ela não era uma nascente bonita uma área de conservação. ela ficava meio que localizada dentro de uma fazenda com várias culturas próximas e logo após essa nascente já se tinha um pequeno município Santo agora não vou lembrar o nome que fica localizado na Serra do Gelo. Então eu acho que a interferência desse município e dessa área agrária que existiam plantações existiam animais eu acho que essa interferência humana mesmo causou então esse impacto porque não há uma diferença tão grande entre a nascente e os demais pontos essa foi uma questão muito diferente a gente pensou realmente que a nascente ia ter um valor de qualidade melhor porém o valor foi bem parecido aos demais pontos até o alumínio total se encontrava em uma concentração mais alta que o permitido. Entendi e obrigado Vanderlei parabéns novamente pelo seu trabalho obrigado obrigado professor André obrigado Vanderlei parabéns excelente trabalho importante para os nossos trabalhos aqui eu estou falando de Colatina eu estou já no seu ponto um esse trabalho obrigado vamos chamar o próximo aluno pelo que eu estou vendo acho que é Verônica mas ela não está presente vou voltar então na Kimberly Kimberly, tudo bem? sim podemos então? podemos fica à vontade abre sua câmera aí e compartilha consegue me ouvir me ver direitinho? agora sim fica à vontade faltar um minuto eu te aviso ok? tá ok boa tarde meu nome é Kimberly Pinheira de Oliveira curso Licenciatura em Ciências Biológicas no IFES de Alegre e o meu trabalho é sobre o uso e cobertura da terra nas margens do rio braço norte direito e braço norte esquerdo e quem me orientou foi o professor Jefferson Luiz Ferraro a minha introdução e justificativa a proposta desse trabalho foi estudar o uso e cobertura da terra nas margens dos rios braço norte direito e braço norte esquerdo a fim de conhecer os impactos antrópicos ocorridos nas margens dos rios e quais estão interferindo no curso natural dos cursos d'águas o objetivo foi caracterizar o uso e cobertura da terra nas margens dos rios braço norte direito e braço norte esquerdo o nosso principal objetivo é focar em saber os impactos que estão acontecendo nas margens dos nossos rios e como tem sido o uso dessas terras o materiais e métodos foi um a gente fez eu realizei um treinamento de centro de treinamento remoto de SIR fiz revisão de literatura sobre o uso da terra sobre geoprocessamento e sobre a bacia hidrográfica eu queria conhecer mais sobre os assuntos para poder trabalhar da melhor maneira a partir daí a gente fez a construção de um banco de dados geos espaciais com mapas e tabelas no meu resultado de discussões na figura 1 vemos a hidrografia das bacias hidrografia dos rios braço norte direito e braço norte esquerdo onde conta com hidroelétricas com unidades de conservação e assim forma-se o curso da união dos dois rios na figura 2 vemos o uso e ocupação do sol nas margens do rio braço norte direito aqui a gente vê a presença das culturas e dos manejos realizados nas margens dos rios temos a presença das unidades de conservação no rio braço norte direito na figura 3 vemos o uso e ocupação do sol nas margens dos rios do braço norte direito aqui presentes as duas hidroelétricas e vemos também os manejos e culturas utilizadas nas margens do rio na tabela 1 é sobre o uso e a ocupação do solo nas margens dos rios braço norte direito aqui a gente vê detalhamento das áreas utilizadas de pastagem vemos o valor de 34,48% as culturas permanentes marcega mineração campo rupestre afloramento rochoso mata nativa em regeneração mata nativa própria do local a cultura de banana brejo solos outros coqueiros cafeicultura cultura temporária de reflorestamento de eucalipto na tabela 2 o uso e ocupação do solo nas margens do braço norte esquerdo também vemos a presença alta da pastagem da cafeicultura e da cafeicultura minha conclusão as áreas de preservação permanente dos rios braço norte direto e braço norte esquerdo estão antropizadas ou seja tem sofrido bastante com degradação e com a ação do homem as classes antrópicas mais abundantes são pastagem cafeicultura e o reflorestamento de eucalipto como mostrei nos dados um alto índice nas áreas utilizadas nas margens dos rios o que tem sido preocupante já que as áreas de mata nativa nas áreas de preservação não chegam nem 20% e os meus agradecimentos vai ao professor Jefferson pela confiança e pela oportunidade de me ingressar na pesquisa científica aqui é um pouco do nosso trabalho realizado quando podia ser presencial e referências e obrigada pela atenção obrigado Kimber vou passar a palavra para o professor André Garcia boa tarde Kimber parabéns pelo seu trabalho eu tenho uma observação para fazer se eu vi direito você pode voltar no gráfico de resultados que você apresenta o uso e cobertura dos dois braços é esse por exemplo aqui eu não sei se ficou muito pequeno ou se não estão todas as classes aí porque para mim esse mapa parece majoritariamente branco eu não consigo ver por exemplo as classes não sei se só para mim porque parece que foram bem pequenininhas as classes eu não sei se é por causa da formatação da imagem por exemplo que na hora que na formatação da imagem mais de fato eu acredito que tenha ficado pequeno assim porque eu por exemplo não consigo ver onde estão só as áreas de reflorestamento com pinos eu não consigo ver onde está amarelo entendeu não estou criticando não é só uma dica é isso toda ajuda é bem vinda quando a gente vai fazer um trabalho para apresentar a gente tem que conseguir passar tem que ficar atento nesse tipo de questão e você mesmo falou que por causa da questão da pandemia não teve um trabalho por exemplo de campo como que você consegue afirmar ou vocês não conseguiram afirmar ou fazer uma pesquisa de campo para saber se essas áreas eram mesmo o que vocês classificaram por exemplo vocês foram fazer uma visita no local eu não fiz visita no local mas eu conhecia pessoas que moravam na região e pedi para tirarem foto e me mandar pelo WhatsApp para eu poder avaliar se os dados batiam corretamente entendi então vocês fizeram um trabalho de campo para validar fizeram a validação de campo sim entendi é importante também você colocar isso no seu trabalho que foi feita a validação de campo porque senão fica parecendo que vocês só fizeram tudo remoto mas na verdade não você fez remoto mas de certa forma sim a maior parte foi remoto sim mas você teve uma validação de campo porque não tem muito sentido você falar eu fiz essa classificação mas qual é a validade tudo tem que ter uma validade você tem que falar não eu fiz a classificação e eu tive uma pessoa que confirmou para mim o que que era ali naquele local então assim é muito importante também você destacar isso mas gostei do trabalho para a minha apresentação do DT isso aí sempre ajudar o que a gente quer parabéns novamente muito obrigada pelas suas dicas uma boa tarde a todos obrigado Kimber obrigado André parabéns vamos passar então ao próximo próximo aluno Gislaine podemos agora? podemos sim que vontade compartilha sua tela e abre sua câmera por favor eu só vou pedir que Vanderlei compartilha para mim porque eu estou pelo celular e fica um pouquinho complicado eu acho que tem que tirar a apresentação da Kimberly que apresentou anteriormente professor Robson para mim está aparecendo a dela ainda que ainda está da Kimberly mas quem que vai apresentar Gislaine você falou? eu vou passar os slides ah tá Vanderlei então ok você compartilha a tela Vanderlei aí Gislaine você abre a sua câmera então aí pronto vai a beleza tá aí tá ótimo tá qualquer coisa aí vocês me avisam tá só a sua imagem que saiu tá meu nome é Gislaine que é o Engali e eu habilita sua imagem fazendo por favor vocês não conseguem ver não eu abri a câmera aqui tenta de novo fazendo por favor foi? tenta habilitar de novo a câmera fazendo por favor aí agora sim pode pode começar fazendo por favor aí eu faço licenciatura em ciências biológicas no campus de Santa Tereza e a minha orientadora foi a Juliana e também a gente fez um trabalho meio que em conjunto assim eu Vanderlei Juliana mas é trabalho diferente né objetivo diferente então muitas coisas que vocês vão ver aqui vocês acabaram que viram um pouquinho no trabalho do Vanderlei também mas enfim vamos lá o título aí avaliação do potencial peraí só um minutinho avaliação do potencial citotóxico genotóxico e mutagênico da água do Rio de Santa Maria do Doce pode passar bom para quem não conhece o Rio de Santa Maria do Doce ele é importante por sair da água um dos principais que corta e abastece a cidade de Santa Tereza São Roque e Coatina mas ele tem a sua nascente lá em Santa Tereza ele percorre São Roque e deságua lá em Coatina porém como o Vanderlei citou por causa de alguns fatores antrópicos e naturais ele vem sofrendo essas perdas aí na qualidade da água principalmente aí por causa da baixa cobertura do vegetal os influentes domésticos e os industriais também e também os resíduos químicos que são utilizados nas lavouras por causa que nessas regiões existem muitas zonas rurais e são próximas do rio e acaba que essas descargas esses produtos químicos juntamente aí com os efluentes juntando também os períodos de variação de precipitação com o intemperismo das rochas acaba que provoca muitas mudanças tanto nas propriedades físicas nas propriedades químicas e biológicas também dessa água o que o que que acaba trazendo um alerta para a gente e também para a biota porque esses compostos eles podem causar um certo efeito no nosso DNA podem causar mutações que podem até trazer risco de câncer para a gente né bom e fazendo esses testes químicos às vezes eles não são o suficiente para testar realmente a qualidade e também e também a segurança da água porque muitos desses compostos eles os genotóxicos também eles podem ter um efeito toxicogenéticos que ou seja eles produzem um efeito nocivo somente depois que eles interagem com o nosso organismo né e aí com isso é necessário que seja feita a realização de testes in vitro para que a gente e também para compreender os efeitos xenofóbicos que estão presentes nesse rio bom aí normalmente eles utilizam vegetais como o aliancepa ou a alatocestativa por quê? porque elas têm uma certa sensibilidade por causa da sua rapidez nos resultados e também outra coisa é que esses testes eles são mais rápidos de aplicar e eles também têm um baixo custo aí na primeira figura da imagem a gente opa a gente só um pouquinho volta aí na primeira figura a gente colocou a imagem do Google Maps com todo o percurso né vocês já viram a imagem mas é só para reforçar e na segunda imagem é uma situação que mostra os sinais de esgotamento desse rio e pode passar como objetivo a gente colocou avaliar a qualidade integrada e parâmetros físico-químico e variáveis toxicogenéticas em ensaio de alatocestativa pode passar materiais e métodos bom a gente delimitou quatro pontos de coleta né a primeira foi realizada no município de Colatina próximo ao ponto que deságua o Rio Doce o segundo foi ali na cidade de São Roque no centro que é uma zona urbana mesmo e essa água é usada para o abastecimento da cidade e o terceiro ponto de coleta ele foi realizado na cidade próximo ali da cidade de São Antônio do Canaã numa zona rural e o último ponto ele se encontra perto da Serra do Geu que é onde que fica a nascente do rio no município de Santa Tereza a gente colocou a foto do Google Maps que eles verem todo o percurso com os pontinhos de coleta pode passar sobre as análises físico-química elas foram realizadas por rio de água doce de classe 2 de acordo com a resolução do Conoma né e os parâmetros que foram avaliados foram o pH oxigênio dissolvido os sólidos dissolvidos totais a demanda bioquímica de oxigênio fósforos totais cádigo total chungo total cobre total nitrato nitrito e aí para cada ponto de coleta a gente também fez 3 diluições em água pura com 100% 50% e 25% e também a gente fez o controle negativo né então totalizou aí 4 tratamentos e para os ensaios biológicos a gente usou a semente de lado constativa essas sementes elas foram acondicionadas em placa de petre que são descartáveis e também esterilizadas e aí a gente usou discos de papéis a gente colocou dois discos de papéis no fundo e colocou 4 ml de tratamento também a gente colocou 30 sementes em cada placa de petre de forma aleatória e em todas elas também foram realizadas triplicadas aí depois a gente colocou na câmara BOD com foto período de 12 horas ou 72 horas como vocês podem ver aí na figura e depois que passou essas 72 horas a gente fixou as radículas aí no solução carnoi depois levou para a geladeira para realizar as lâminas e no final a gente realizou 6 lâminas para cada tratamento aí é onde cada radícula ela foi lavada na água destilada para retirar o fixador depois foram submetidas a hidrólise em solução de HCL em banho-maria foi a 60 graus 60 graus por 10 minutos e as lâminas depois elas foram confeccionadas com a técnica de esmagamento suave com oceína cética a 2% e por final a gente selou elas com esmalte e encolou aí a gente analisou mil células por lâmina no microscópico óptico binocular e também usou a objetiva no aumento de 40 vezes e no final de tudo o total de células que a gente analisou por tratamento foi de 6 mil pode passar parâmetros analisados os parâmetros que foram analisados eles foram mensurados pelo índice mitótico pelo índice de aberrações cromossômicas o índice de efeito clastogênico o índice de efeitos aneogênicos e também os parâmetros eles foram avaliados com as fases do ciclo celular a prófase metáfase anáfase telófase as aberrações cromossômicas que foram observadas na sala meristemática da alface e como vocês podem ver na figura a prófase normal aí na figura B metáfase normal na C anáfase normal na D a telófase normal na E a ponte cromossômica anáfase anáfase na F o atraso cromossômico na G a célula binucleada na H a quebra cromossômica na I a perda cromossômica em célula metáfase na J o broto nuclear na K a intérfase com o micronúcleo e na L a C metáfase pode passar e aí como resultado temos aí a tabela de características físico-químicas o Wanderlei também apresentou essa tabela então vocês já deram uma olhadinha nessas características mas só para reforçar a gente pode observar que o P2 o P2 ele foi o ponto com a maior quantidade de fósforo total com a maior concentração de alumínio mostrando aí seis vezes acima do do permitido e essa elevada concentração de alumínio ela pode estar relacionada aí aos processos naturais de erosão estilhação também pelo tipo de solo que estava predominando ali na bacia hidrográfica do rio e a gente também pode perceber que o P2 e o P3 eles apresentaram uma maior quantidade de de aberrações e também foram os pontos que maior apresentaram quantidade de alumínio total passa aí o slide aqui a gente tem um número de células em interfase e mitose para se obter o índice mitótico em células de alface como vocês podem ver na figura todos os pontos de coleta eles apresentaram um índice mitótico maior do que o do controle negativo aí pode passar a figura já nessa figura a gente consegue ver as alterações cromossômicas nas células meristemáticas e aí essas análises de aberrações elas mostraram o que? a presença de quebra cromossômica ponte cromossômica atraso perda micronúcleo brotone nuclear semetáfase e células binucleares e aí o que mais foi observado o que teve maior frequência que a gente observou foram as pontes e os atrasos cromossômicos em todos os pontos de coleta eles apresentaram um índice de aberrações cromossômicas maior do que o controle negativo o que acaba que indicou a presença de substâncias invutoras de danos do DNA nessa água dando destaque aí para o P2 que ele apresentou o maior índice de aberrações cromossômicas e esse P2 ele fica numa área urbana né no centro da cidade e ele ele também tem edificações aí nas duas margens do rio e também né nessa cidade só que é nesse ponto ele tem a presença de fábricas especialmente cerâmicas então esse ponto ele foi o que apresentou também maior valor de DBO alumínio e cobre acima do permitido da resolução do conoma outra coisa também é que o ponto de coleta 4 ele apresentou o menor número de aberrações é o que fica localizado na nascente e que as concentrações de 25% de todos os pontos elas obteram um valor um índice um valor de índice de efeito classitogênico enquanto o 100% ele não apresentou valores tão assim significativos retirando exceto digamos assim o ponto 3 e no ponto 4 a gente viu que ele teve um valor mais semelhante ao controle negativo o P4 no caso é o local da nascente então a gente viu que é o local com menos substâncias aneogênicas e outra coisa é que o índice de efeitos classitogênicos ele avalia essas alterações que são causadas pelos compostos classitogênicos que acabam causando ruptura no cromossomo durante o processo de divisão celular pode passar e a gente concluiu que nas presentes condições experimentais os nossos resultados demonstraram que a água do Rio Santo Marinho doce ela induz danos genotóxicos e mutagênicos além de elevar o índice mitótico não apresentando portanto citotoxidade e os tais resultados então estão diretamente relacionados às propriedades físico-químicas da água que conforme as análises encontram sim alguns parâmetros alterados e a gente também então no final de tudo a gente confirmou a presença de contaminantes na água do Rio doce e a gente acha necessário a adoção de algumas medidas para a recuperação da qualidade de água e agradecimento a gente queria agradecer o IFES primeiramente os professores que vão desenvolver design projeto a orientadora Juliana pela oportunidade de também auxiliar a gente e pode passar que eu queria mostrar um pouquinho as fotos do aí a gente colocou as fotos a primeira foto é no centro do Sol Rock é o P2 e aqui na outra figura a gente tem esse processo de germinação as nossas placas de pedra e é isso pode passar e por fim as referências que a gente usou obrigado Gislaine passa a palavra agora para o professor André Garcia parabéns Gislaine pelo trabalho achei bem interessante complemento o trabalho do seu colega que apresentou anteriormente o Vanderlei bem legal o trabalho de vocês só uma observação que você estourou o tempo tem que sempre ficar atento ao tempo quando a gente vai fazer uma apresentação aqui não está valendo ponto para te reprovar nem passar de ano mas a gente sempre tem que respeitar o tempo isso é uma coisa que eu ouvi inclusive na minha eu já estive no seu lugar eu apresentei na jornada eu fui aluno do IFES também e isso foi uma coisa que os professores me falaram quando eu apresentei porque eu também tenho o costume de falar bastante e sobre o seu trabalho gostei gostei bastante e uma dúvida que eu fiquei é sobre o índice mitótico eu confesso que eu não sei o que significa e o que ele representa para a gente você falou que aumenta mas você pode falar um pouquinho o que é esse índice mitótico qual o impacto dele assim diretamente eu acho que eu estava com o microfone desligado o índice mitótico é para a gente é uma medida que a gente usa para ver como que as células as células cancerígenas elas vão crescendo e se dividindo representa a divisão celular aí quando a gente tem um maior índice significa que é mais temos mais divisões celulares no caso então quanto maior mais divisão celular necessariamente de células cancerígenas igual você falou não ah não não tá tá bom entendi tá bom só isso obrigado obrigado Gislane obrigado professor André ai desculpa eu tenho eu costumo te falar bastante mesmo eu vou ficar mais atentada obrigada aí pela sugestão eu deixei você aí falando porque como é a última vez não tá a próxima é a Verônica mas ela não tá aqui nós temos até as 5h30 por isso que eu acabei mantendo avisei o tempo mas deixei você falando Gislane mais uma vez parabéns tá a próxima seria a Verônica mas eu tô vendo que ela não está não está aqui na na sala então eu não sei se ela vai chegar a tempo eu não temos nenhuma pergunta só quero fazer agradecimento aos professores os orientadores professor Jefferson professora Juliana e principalmente aos aos responsáveis por esse evento que são vocês os alunos então parabéns parabéns a todos pelo brilhante trabalho executado o quanto é importante essa iniciação científica esse engajamento na pesquisa no meio acadêmico então vamos encerrar a quinta jornada de integração do IFES agradecer a participação de todos mais uma vez obrigado e tenha um ótimo dia valeu obrigado a todos bom dia também pessoal a gente não está mais ao vivo beleza foi muito bom funcionou muito bem vocês parabéns viu pelas apresentações e Robson pela função foi muito bom tá ótimo eu que agradeço tá desculpa qualquer falha professor André muito obrigado por tudo e pelas participações obrigado Robson valeu obrigado a você valeu abraço abraço vou lá para assistir agora a sala dos outros alunos obrigado fiquem com Deus